Eu fico abismada, assim, que até hoje tem uma repercussão tão grande, sabe? É, tipo, incrível. É fora do meu pensamento, da minha realidade, quando eu tava começando, sabe? Iniciar com uma novela que até hoje reprisa várias vezes, que também é sucesso em plataformas de streaming e na internet. E eu sinto muito isso, porque nos meus seguidores, no meu Instagram, a gente conversa e eu vejo que, tipo, tem pessoas que têm a minha idade, que assistiram quando eram pequenas, e que agora ou mais pra frente vão assistir com os filhos, porque é muito interessante e é algo construtivo pra eles, sabe? Isso é muito legal. Isso é muito legal. E, tipo, como é fazer uma novela? Porque é muito tempo de gravação, não é? Sim. Principalmente as novelas gigantes. Quantos anos você ficou gravando? Então, a minha personagem, desde a primeira Chiquititas, ela entrava um pouco depois dos personagens. Ela entrava meio que na segunda fase, né? Que eles chamam assim. E eu fiquei no SBT de 2011 até 2000... Não, 2003 até 2016. Só que eu também fiz Patrulha Salvadora, que foi uma minissérie. De Carrossel. Isso, era a continuação de Carrossel. Eu fiz a terceira temporada. Tá. E eu tava esperando a minha personagem entrar em Chiquititas e eles me convidaram pra fazer Patrulha Salvadora. Então você fez antes de entrar em Chiquititas. Exatamente. Então, eu considero que eu fiz antes até. Foi a minha primeira participação na TV, por exemplo. Só que elas foram praticamente passando simultaneamente. Então eu passava de segunda a sexta no SBT e de sábado... Na Chiquititas, no SBT. E de sábado em Patrulha Salvadora também, no SBT. Mas aí, quando me convidaram, eu falei, não, eu não queria abrir mão de Chiquititas, né? Porque já tinha sido divulgado. A minha avó já ia falar, porque ela já tinha espalhado pra cidade inteira. Ela já ia falar tão mentindo, né? Coisa de vó, minha vó é vózinha. Tão mentindo. Tão mentindo, ela tá delirando. Mas não, era verdade. Só que... E foi isso. Foi a rotina muito intensa. A gente teve uma preparação muito longa. Essa preparação de seis meses que eu fiquei esperando a minha personagem. Foi dias intensos eu indo lá no SBT, tendo o mesmo horário de gravação das pessoas que já estavam com as suas personagens no ar. E você fazia a preparação sozinha? Não. Tinham outras pessoas que também iam entrar nessa segunda fase. Ah, tá. E eu fazia a preparação com o Beto Silveira. Sei, eu fiz teatro com ele. Sim. Aí, era tipo, eu aprendi demais, você não tem noção. Eu imagino. E a gente preparava coisas pra apresentar pras pessoas lá no SBT também. Então a gente preparou um teatro de final de ano. E a gente apresentou no auditório. E foi por causa desse teatro que a gente criou, que a gente que montou a história, a gente que escreveu, ele dirigiu e nós éramos os atores que estavam esperando os personagens. Foi por causa disso que eles me chamaram pra Patrônia Salvador. Que legal! Então, tipo, era como se fosse um teatro dentro da emissora. Exatamente. Foi uma ideia do Beto pra realmente evidenciar o que ele tava ali ainda, que a gente ia entrar na novela, mas não tinha quando ainda. E que, tipo, todo mundo que tava lá, que já tinha sido selecionado, tinha muito potencial. Que incrível! Então foi super legal. E te deu uma oportunidade incrível também, que era fazer uma outra novela enquanto você esperava. Exatamente. E aí você não chegou a gravar as duas no mesmo momento? Ou chegou? Gravei. As duas, tipo, no mesmo momento? Gravei. Mas foi... Eles estabeleceram bem isso, assim. Porque eu também estudava na parte da manhã e eu gravava na parte da tarde, né? Mas eu consegui conciliar bem. Foram pouquíssimas cenas que eu gravei, tipo, sabe? Chiquititas e patrulha juntas no mesmo dia ou até na mesma semana. E aí E aí E aí Obrigada.